DJ Mildo, esse sim faz a festa Eu não tô nem aí, porque o povo anda falando Se acabar o mundo eu vou morrer a varigã Larguei meu namorado, peguei bênção pra vovó Tô na volta, chegando, vou tomar banho de loló Lacei na rua da areia, vinguei quatro rapariga Tô com anão e o viado, carrozinho de birita Vai ter loló, vai ter birita Eu tô solteiro, lombado com a rapariga Vai ter loló, vai ter birita Eu tô solteira, lombada com as minhas amigas Vai ter loló, vai ter birita Eu tô solteiro, lombado com a rapariga Vai ter loló, vai ter birita Eu tô solteiro, lombada com as minhas amigas Lúcio Nguiais, o rei das atualizações Alô Ramon de Mugações, DJ Pibudo também DJ Emanuel Eu não tô nem aí, porque o povo anda falando Se acabar o mundo eu vou morrer a varigã Larguei meu namorado, peguei bênção pra vovó Carnaval tá chegando, vou tomar banho de loló Nasci na rua da areia, peguei quatro rapariga Tô com anão e o viado, carrozinho de birita Vai ter loló, vai ter birita Eu tô solteiro, lombado com a rapariga Vai ter loló, vai ter birita Eu tô solteira, lombada com as minhas amigas Vai ter loló, vai ter birita Eu tô solteiro, lombado com a rapariga Vai ter loló, vai ter birita Eu tô solteira, lombada com as minhas amigas Música